Boa noite, pessoal. Boa noite, torcedor do Esquadrão. Hoje é um dia muito feliz para a gente. Depois de uma longa negociação, acho que conseguimos finalizar, concretizar a chegada de um jogador que nós tínhamos muito interesse, o Gianlucas. Um jogador que o Rogério conhece muito bem, o Bahia conhece muito bem, o Grupo City conhece muito bem, que a gente vem monitorando, já o conhecia, já vinha monitorando desde Flamengo, Santos, Mônaco e Lyon. Um jogador que a gente entende que nos traz uma característica importante para as ideias do Rogério, para a maneira que a gente pretende jogar esse ano. E a gente está muito contente que, apesar de uma concorrência grande de outros clubes, o Gian, desde o início, optou pelo nosso projeto, pelo projeto do Bahia. Então, acho que mais uma vez mostra um pouquinho o nosso momento no mercado, o nosso posicionamento. E a gente tem certeza que o Gian vem para um projeto de médio e longo prazo e que vai ser muito feliz com conquistas importantes nos próximos anos. Obrigado. Boa noite, Gian. Eu queria que você falasse a respeito dessa tua chegada no Esporte Clube Bahia, se apresentando para o torcedor e dizendo o que fez você escolher o Bahia nessa temporada de 2024. Boa noite, irmão. Eu acho que o projeto que o Bahia me apresentou, junto com o Grupo City, me interessou muito. Então, eu tomei essa decisão junto com a minha família, com a minha esposa. E eu acho que o melhor lugar seria aqui. Gian, boa noite. Você chega para um setor muito povoado que pode ainda acabar chegando mais reforços. Queria que você falasse do diferencial que você acredita para você ser titular do Esporte Clube Bahia em 2024 e como você se encaixa no estilo de jogo de Rogério, onde você se sente mais à vontade no time do Bahia? Ah, cara, eu acho que qualquer lugar do meio de campo que me colocar ali eu vou estar disposto a fazer o meu melhor. Está dando tudo dentro de campo para a gente estar ganhando os jogos. Eu acho que a titularidade vai acontecer naturalmente. Eu acho que trabalhando todos os dias no treinamento, porque tem excelentes jogadores aqui também. Então, isso com o tempo a gente vai conquistando o nosso espaço. Gian, boa noite. Queria te perguntar sobre o papel do Rogério nessa sua chegada. Ele chegou a te ligar nas negociações, você chegou a conversar com ele. Enfim, como é que é estar próximo de um cara tão grande para o futebol brasileiro? Ah, cara, eu acho que é sensacional estar do lado de um cara vitorioso, que venceu muito na vida. É muito bom estar do lado de pessoas vitoriosas. Então, isso foi uma das coisas também que me fizeram estar aqui. Ele me ligou assim, a gente conversou, estava no meio das férias, eu sabia do interesse. Ele conversou comigo, mostrou tudo o que ele queria fazer comigo dentro da equipe. Então, eu abracei a ideia e hoje eu estou aqui. Espero ser muito feliz ao lado dele. Gian, eu queria que você falasse sobre o seu vídeo da contratação, que você aparece usando um chapéu. Qual foi alguma alusão ao Bahia ter vencido a concorrência com o Inter? O que você achou dessa provocação? Ah, cara, acho que as coisas acontecem, né? Sabemos da grandeza do Inter também. Fico muito feliz pelo interesse também do Inter, mas o projeto que o Bahia me apresentou foi um projeto sensacional de carreira. Então, acho que isso se tornou tomar minha decisão junto com a minha família, quando eu falei. Então, estou muito feliz de estar aqui. E o que você pode falar sobre essa experiência que você está tendo aqui na pré-temporada e já juntando? Por que demorou tanto o anúncio oficial da sua contratação? Atrapalhou até suas fotos com os jogadores do City, né? É, eu acho que as coisas lá no Santos não estavam... A gente estava demorando um pouco para assinar os papéis, mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu estou aqui em Manchester, estou muito feliz. Estou ao lado dos companheiros, me receberam muito bem. É um sonho realizado estar aqui no CT, treinando no CT do City, com excelentes jogadores. Vendo, conhecendo o clube, a história do clube é sensacional. Ser a contratação de maior valor da história do futebol nordestino é uma moral gigante. Chega a ser um peso ou é uma camisa que você também veste com orgulho? Ah, cara, eu não estava sabendo disso, não. Acho que tem que perguntar o Cadu ali. Não estou sabendo, mas fico muito feliz, né? Acho que sim, é uma responsabilidade muito grande, mas eu já estou com 25 anos. Sou um cara que já aconteceu muitas coisas na minha vida, então estou pronto para tudo. Já quando o seu nome foi vazado, que estaria em negociação com o Bahia, aconteceram burburinhos por parte da imprensa, principalmente lá do Sul, do Jean não querer vestir a camisa do Bahia, do Jean não querer jogar no Nordeste. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se existiu algo do tipo e qual foi a sua primeira impressão assim que o Bahia te procurou, querendo contar com o seu trabalho em 2024? Ah, cara, sabemos que o Bahia já é muito grande antes do Grupo City, agora com o Grupo City então vai ser muito maior, o Grupo City vai fazer um projeto para transformar o Bahia nos maiores clubes do Brasil, então isso nunca aconteceu. Acho que as pessoas falam, então a internet é muito boa, mas também às vezes é muito ruim, né? Porque as pessoas falam coisas e as pessoas acabam acreditando, mas isso não aconteceu. Quando soube do interesse de vir para cá, fiquei muito feliz, porque o Bahia é o maior do Nordeste, então estou muito feliz de estar aqui. Jean, nessa questão do ponto de Bahia maior do Nordeste, o que você conhece do Esporte Clube Bahia, seja de jogar contra a Fonte Nova ou fora, de torcida, como é que está aí o Jean Lucas para viver isso dentro do clube agora? Ah, eu sei que o Bahia é o clube da fé, né, cara? É uma torcida apaixonada, quando eu vim jogar aqui com o Santos, fiquei muito olhando a torcida, a torcida grita, não dava para escutar o apito do juiz, então isso é uma das coisas que eu conheço, vou conhecer muito mais a história do Bahia, da cidade também quero conhecer, então foi maravilhoso quando eu vim jogar aqui, a torcida, todo mundo vibrando, então foi uma das coisas que eu gostei. Jean, o que a tua experiência no futebol europeu pode trazer para esse seu 2024? Você jogou em clubes bastante expressivos, né, cara? Como o Lyon, como o Mônaco, o que você traz, além de revisitar o frio aqui na Inglaterra, o que você pode trazer para esse Bahia? Ah, eu acho que está muito frio, não estava com saudade do frio, não, para falar a verdade, mas está sendo especial estar aqui com o elenco, o que eu posso agregar é da qualidade, da intensidade no grupo, eu sei que tem excelentes jogadores, como chegou o Everton Ribeiro, tem o Cauli, tem diversos jogadores excelentes, então acho que eu estou vindo para somar, para ajudar e para a gente fazer um grande 2024.